E a Prefeitura de Presidente Prudente criou uma comissão para elaborar um projeto de revitalização da Praça da Bandeira, onde funciona ali o camelódromo da cidade. Os comerciantes gostaram da decisão que pode trazer melhorias para o local. Com o decreto fica criada uma comissão que envolve sete secretarias da Prefeitura. Juntas, elas terão a partir de agora 30 dias para elaborar e finalizar o projeto de melhorias na Praça da Bandeira, onde funciona o camelódromo. O local já foi alvo de polêmica com o Ministério Público. A decisão do prefeito tem como base uma ação civil pública de 2014. Na época, o MP pediu a retirada do camelódromo aqui da Praça da Bandeira. Esse pedido foi julgado e negado pela Justiça, mas com a ressalva de que o Executivo cumprisse uma série de obrigações para adequar o local. No pacote de mudanças previstas estão a revitalização da Praça da Bandeira e melhorias na infraestrutura do shopping popular com a reforma das instalações da rede elétrica, por exemplo. Se eles colocaram em execução o projeto que está sendo montado, vai melhorar a 200%. A proposta é tornar o local mais seguro. Uma das condições estabelecidas pela Justiça é limitar o número de boxes a no máximo 240. E os comerciantes terão que passar por um novo cadastramento na Prefeitura. Vai ficar tudo certinho sim, vamos ter uma grande melhoria para a população, para o comércio aqui, o pessoal que vem, a rua vai ficar limpa, não vai ter mais aquele monte de gente, vai estar tudo relocado certinho.